Seu Zé, eu sei que o senhor vai me entender Já faz dias que ela foi embora Sem ao mínimo me convencer Que eu estava errado Que todo seu amor era pelo cara que está hoje ao seu lado Ficou longe de mim Dos nossos momentos do abraço apertado E agora eu bebo ao lado da saudade Regulindo o amado Que ela deixou, então me faça um favor Seu Zé, coloca essa música pra mim Tô com saudade, é Lá não tô feliz, é Lá preciso do auxílio carência Que é pra eu beber até sonhar com ela Tô com saudade, é Lá não tô feliz, é Lá preciso do auxílio carência E o meu salário não paga ausência até lá Que eu estava errado Que todo seu amor era pelo cara que está hoje ao seu lado Ficou longe de mim Dos nossos momentos do abraço apertado E agora eu bebo ao lado da saudade Regulindo o amado Que ela deixou, é Lá não tô feliz, é Lá não tô feliz, é Lá preciso do auxílio carência Que é pra eu beber até sonhar com ela Tô com saudade, é Lá não tô feliz, é Lá não tô feliz, é Lá preciso do auxílio carência Que o meu salário não paga ausência até lá Tô com saudade, é Lá não tô feliz, é Lá não tô feliz, é Lá preciso do auxílio carência Que é pra eu beber até sonhar com ela Tô com saudade, é Lá não tô feliz, é Lá não tô feliz, é Lá não tô feliz, é Lá preciso do auxílio carência Que o meu salário não paga ausência até lá E com o litro na mão de um uísque e um cigarro Sentado na calçada chorando e falando baixo Queria ter você aqui do lado Até tentei ligar mas já tô bloqueado Perdi minha morena já não sei mais o que faço Não quero mais sofrer Eu não aceito te perder Logo eu que escrevia mil frases de amor Dava carinho pra fazer amor Hoje estou sozinho sem você Logo eu que me declarava em melhor a multidão Você foi embora partindo meu coração Fiquei sem você Só pra machucar O meu coração Passou de mãos dadas com o vacilão Passou de mãos dadas com o vacilão Só pra machucar Passou de mãos dadas com o vacilão Passou de mãos dadas com o vacilão Passou de mãos dadas com o vacilão Sofre aí Logo eu que escrevia mil frases de amor Dava carinho pra fazer amor Hoje estou sozinho sem você Logo eu que me declarava em melhor a multidão Você foi embora partindo meu coração Você foi embora partindo meu coração Fiquei sem você Só pra machucar O meu coração Passou de mãos dadas com o vacilão Passou de mãos dadas com o vacilão Só pra machucar O meu coração Agora vejo que nunca me amou Mas que decepção Mas que decepção Mas que decepção Só pra machucar O meu coração Passou de mãos dadas com o vacilão Passou de mãos dadas com o vacilão Só pra machucar O meu coração Agora vejo que nunca me amou Mas que decepção Mas que decepção, mas que decepção Valeu meu parceiro Pedrinho PS Valeu Mizinho, tamo junto Essa é pra tocar no paredão, viu? Sofre aí Isso é o Mizinho falando de amor Carreta, mídia, som Toca o chefinho aí, véi Todo dia uma briga estranha Chego até a pensar que nunca vai ter fim Todo relacionamento É difícil não passar a fase ruim Meu coração tá machucado, quebrado E faz com que eu perca a esperança do nosso amor Porque eu te amo, te amo E viver sem você é como perder a razão E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo Oh, 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 oh Isso é o chefinho falando de amor Todo dia uma briga estranha Chego até a pensar que nunca vai ter fim Todo relacionamento É difícil não passar a fase ruim Meu coração tá machucado, quebrado E faz com que eu perca a esperança do nosso amor Porque eu te amo, te amo E viver sem você é como perder a razão E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo E mesmo que estamos errados Vamos lutar até o fim do nosso amor Porque eu te amo, te amo, te amo Oh, 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 oh Esqueci, tá na sua cara só de olhar já dá pra ver Só falo isso porque sinto mesmo que você E você rodou e não achou um novo amor Que eu procurei, mas não encontrei Alguém que supere a porra da minha ex Tô sentindo falta e de madrugada Quando chega em casa, lembro você sentada no sofá da nossa sala A gente no banheiro, molhando o corpo inteiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro Tô sentindo falta e de madrugada Lembro você sentada no sofá da nossa sala A gente no banheiro, molhando o corpo inteiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro É, parece que não conseguiu me esquecer Tá na sua cara só de olhar já dá pra ver Só falo isso porque sinto mesmo que você E você rodou e não achou um novo amor E eu procurei, mas não encontrei Alguém que supere a porra da minha ex Tô sentindo falta e de madrugada Quando chega em casa, lembro você sentada no sofá da nossa sala A gente no banheiro, molhando o corpo inteiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro Tô sentindo falta e de madrugada Lembro você sentada no sofá da nossa sala A gente no banheiro, molhando o corpo inteiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro Tô sentindo falta e de madrugada Lembro você sentada no sofá da nossa sala A gente no banheiro, molhando o corpo inteiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro Tô sentindo falta e de madrugada Lembro você sentada no sofá da nossa sala A gente no banheiro, molhando o corpo inteiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro Fazendo aquele amor gostoso embaixo do chuveiro É, parece que não conseguiu me esquecer A saudade sempre arrebenta Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebedo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Não quero ver o teu sorriso Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose É o chefinho apaixonado A saudade sempre arrebenta Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou o motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Alô meu parceiro Magno Ramos Paredão do Sérgio Sérgio Paredão Tamo junto Nem eu no beat Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Você acha que eu sou idiota? Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Teve que doer Pra vir já cair E eu te esquecer Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós Quando eu me esquecer Se eu já te amei E a resposta é sim Sofri por você Claro que eu te amei Claro que eu sofri Claro que eu sofri Teve que doer Pra vir já cair E eu te esquecer Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós quando eu me esqueci Isso é homizinho falando de amor Pra lascar seu coração Bastou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois num altar Hoje estou aqui te pedindo Pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Eu sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Pra galera dos paredões História O chefe Amor Alô Marcos paredão Nilmar paredão RB paredão Tamo junto Bastou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois num altar Hoje estou aqui te pedindo Pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Carreta, mídia, som História, chefinho aí, ó Bora! Eu já tive tudo o que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Eu já caí na lábia dos teus braços Fui correndo pra sua cama Depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa Eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor Pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O de hoje seguiu adiante E hoje é pior Eu já fiz de tudo o que podia nesse mundo Tu já teve a minha melhor versão Mas hoje não Mas hoje não Eu já caí na lábia dos teus braços Fui correndo pra tua cama Depois de uma ligação Mas hoje não Mas hoje não É que tu só me usa Eu sou teu passatempo Tô valorizando meu amor Pra não sair perdendo Tive que aprender sofrendo Sabe por que tu nunca muda A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O meu eu de antes Sabe por que tu nunca muda A culpa é do vela da puta Que sempre te dava outra chance O meu eu de antes O meu eu de antes O de hoje seguiu adiante Alô Márcio Paredão Alô Márcio Paredão Esse é o story Esse é o story de um é sem solteiro Voltar pra casa seis Depois de ter beijado umas duas ou três Um salto no canto da foto Pra fazer ciúme Ele tá sofrendo Mas não assume É sem solteiro Vivo e de indiretas Esconde a saudade Atrás da tela Ele não superou O beijo dela No rio está vendo Na real tá na meta É sem solteiro Vivo e de indiretas Esconde a saudade Atrás da tela Ele não superou O beijo dela No rio está vendo Na real tá na meta Com um copo de whisky na mão Com cima e whisky A localização Uma maquinha de Aliança no dedo Esse é o story Esse é o story de um é sem solteiro Voltar pra casa seis Depois de ter beijado Mais duas ou três Um salto no canto da foto Pra fazer ciúme Ele tá sofrendo Mas não assume É sem solteiro Vivo e de indiretas Esconde a saudade Atrás da tela Ele não superou O beijo dela No rio está vendo Na real tá na meta É sem solteiro Vivo e de indiretas Esconde a saudade Atrás da tela Ele não superou O beijo dela No rio está vendo Vem, vem, vem É sem solteiro Vivo e de indiretas Esconde a saudade Atrás da tela Ele não superou O beijo dela No rio está vendo Na real tá na meta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá descontando a raiva dele na minha boca Depois de um beijo agressivo rasgo minha roupa E eu confesso que eu tô gostando Eu vou me aproveitar torcendo pra essa raiva não passar E a cada vinda sua Você fala ele não me merece Que ele é isso, que ele é aquilo, que eu decordo Concordo com tudo Você tá certo, ele não presta Larga logo e a gente fica junto Eu não sei se ele é um cara bom Mas tá sendo bom pra gente ficar junto Será que eu tô sendo o cara mal da história Que torce pra ter briga todo dia, toda hora Eu não sei se ele é um cara bom Mas tá sendo bom pra gente ficar junto Será que eu tô sendo o cara mal da história Que torce pra ter briga todo dia, toda hora E a cada vinda sua Se fala ele não me merece Que ele é isso, que ele é aquilo, que eu decordo Concordo com tudo Você tá certo, ele não presta Larga logo e a gente fica junto Eu não sei se ele é um cara bom Mas tá sendo bom pra gente ficar junto Será que eu tô sendo o cara mal da história Que torce pra ter briga todo dia, toda hora Eu não sei se ele é um cara bom Mas tá sendo bom pra gente ficar junto Será que eu tô sendo o cara mal da história Que torce pra ter briga todo dia, toda hora Eu não sei se ele é um cara bom Mas tá sendo bom pra gente ficar junto Será que eu tô sendo o cara mal da história Que torce pra ter briga todo dia, toda hora Oh, 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 oh. Ah, isso é o teu caroto, ah, é que te dinami amor. O chefinho falando de amor E já são cinco da manhã, não dormiu, só nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando pra bebida, tá falando pras amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Uma vontade de postar um TBT com ex Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Uma vontade de postar um TBT com ex E já são cinco da manhã, não dormiu, só nasceu E que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando pra bebida, tá falando pras amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Uma vontade de postar um TBT com ex Sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Uma vontade de postar um TBT com ex Sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Uma vontade de postar Agora rocha, rocha e mexe, vem, 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 vem Sou sua recaída, não adianta, tenta tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Uma vontade de postar um TBT com ex O chefinho falando de amor Quem acompanha a nossa trajetória Já conhece essa daqui Não adianta ligar e implorar Vim chorando, perdendo meu colo Pisou em mim uma vez, duas vezes Na terceira não pisar de novo Você só me fez sofrer Só me fez chorar Só quis humilhar Que é o meu carinho, meu perdão, meu coração Só que não Só que não E quer ser meu amorzinho, meu denguinho, meu bozão Só que não Só que não Vai saber como dói maltratar o pobre coração Não adianta ligar e implorar Vim chorando, perdendo meu colo Pisou em mim uma vez, duas vezes Na terceira não pisar de novo Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Só quis humilhar Que é o meu carinho, meu perdão, meu coração Só que não Só que não E quer ser meu amorzinho, meu denguinho, meu bozão Só que não Só que não E quer ser meu amorzinho, meu quer ser meu amorzinho, meu denguinho, meu bozão Só que não Só que não Só que não Vai saber como dói maltratar o pobre coração